Sou eu o transistor Recife é um circuito O país é um chip Depois que eu vi Chico executar pela primeira vez Mung Town Achei um trocadilho genial O brilho de rimar Quintal com Town E Mung Beat foi meio que a minha resposta a Mung Town Em termos da letra, do neologismo E eu tenho que ter um hino também Mung Beat Mung Beat Mung Beat Foi mais a ousadia que faz com que o Samos Kemanói esteja onde está Cheguei, cheguei, cheguei Minhas pernas são bastante fortes, com mais de todo trabalhador Meus braços são de aço, com mais de todo operador Mas como já dizia o velho Casca Mas como já dizia o velho Casca Mung Beat Mung Beat Mung Beat